E eu peço que as pessoas mandem sim suas dúvidas, isso pra mim é muito importante, é extremamente importante, porque é vocês que fazem tudo isso acontecer. Não se prenda de que se tu for usar um algodão, tu tem que passar em cada lugarzinho do couro cabeludo. Não é assim, vai passando todos os dias, hoje eu passei aqui, 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 fui passando, fui passando, fui passando, amanhã não quer dizer que eu vou passar exatamente no mesmo lugar, gente. Eu vou passar em lugares diferentes do couro cabeludo, porque não tem mágica, sabe? Não tem uma química que tem um negócio ali que tu bota, pá, cresceu. Não vai ser assim. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero tentar ajudar, quero tentar acabar com algumas dúvidas que muitas pessoas têm sobre alguns produtos que eu uso e mostro aqui no canal. Então, certamente, este será o primeiro de dois ou três vídeos tentando ajudar as pessoas que têm dúvidas. Todos os dias eu recebo muitos e muitos e-mails com as dúvidas. E muitas dessas dúvidas são as mesmas, sabe? Que uma pessoa tem, a outra pessoa tem e tal. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a loção de minoxidil e vou falar um pouquinho sobre o meu queridíssimo Kit Horace. Ele é um shampoo e um condicionador que vai ajudar na queda dos cabelos e ajudar no crescimento dos cabelos. Ele tem esse cavalinho aqui na frente porque ele foi formulado a partir de um produto que se usa na canta do cavalo, como eu já havia falado em algum outro vídeo. Ele é de uso humano, tá? 100% de uso humano. E como qualquer outro produto, não faz milagres. Ele não vai deixar um cabelão em uma semana, duas semanas? Infelizmente, não vai. Aí as pessoas me perguntam, eu preciso usar o Kit todos os dias? Tu não precisa usar todos os dias. Tu vai usar em todas as lavagens, que é o que eu faço. Eu uso em todas as lavagens, mas vejam bem. Em todas as lavagens, não todos os dias. Se tu vai usar o Kit Horace e tu já lava os teus cabelos todos os dias, então use ele em todos os dias que tu vai lavar o teu cabelo. Só que tu não precisa usar todo dia o Kit Horace, se tu já não lava o teu cabelo todos os dias, né? Vai passar a lavar todos os dias porque tu acha que em duas semanas o teu cabelo vai estar gigante. Não é assim, tá? É um tratamento, leva tempo, não faz milagres nenhum. Meu cabelo eu lavo um dia sim, dia não, um dia sim, dois não, um dia sim, três não. Gente, como me der na telha, eu vou lavando meu cabelo. E aí eu uso o Kit em todas as lavagens. E ponto. Eu espero o resultado acontecer. O que eu posso falar, e eu falei já, é o resultado em mim. Que eu já fiz vídeo, que o cabelo cresceu bastante, que a minha queda hoje é 0%. E algumas pessoas acreditaram, outras pessoas não acreditaram. E é normal, e eu respeito o pensamento de cada pessoa. Só que o que eu fiz, é o que eu pude fazer. Eu falei o que aconteceu comigo, tá? Eu não vou falar pra ninguém, ai, como, porque pra ti vai dar certo, pra ti não sei o quê. Eu não vou fazer isso, porque eu não conheço a pessoa que vai usar o Kit. Eu não posso fazer isso. Então, às vezes, as pessoas me perguntam algumas coisas relacionadas a isso, e não gostam da resposta que eu dou. Só que, infelizmente, é verdade. Eu tô sendo coerente, sabe? Porque eu não vou falar coisas que eu não sei. Infelizmente, eu não sei. A pessoa que vai usar o Kit Horst, tenha em mente que é um tratamento. É um tratamento, e requer tempo. Por isso que eu gosto de testar o produto por um bom tempo, e depois vir aqui falar. Sempre que você vê algum produto no meu canal, é porque eu tô testando há bastante tempo. Porque daí eu sei exatamente o que eu preciso falar dele, o que ele fez pra mim. Ok? Tem gente que me pergunta assim, ah, eu queria um Kit Crescimento Capilar. Não tem Kit Crescimento Capilar. Não tem. Ele é um Kit Horst, que é para queda e para crescimento. Ele não é só pra um ou só pra outro. Ele é para os dois. Eu tenho química no meu cabelo, eu tenho cabelo louro, eu posso usar. Pode usar. É um shampoo que ele não tem química, não vai dar reação. Pode usar tranquilo. Ele não serve para afinar o cabelo, não serve para engrossar o cabelo, ele não serve para hidratar, dar brilho. Apesar que ele dá um certo brilho, mas ele não serve para isso. Ele serve única e exclusivamente para queda e crescimento. Então vamos lá. Loção de minoxidil. Vocês sabem que a minha loção de minoxidil, eu uso ela manipulada a 5%. E como eu sempre falo, não tenho a fórmula do produto, porque aqui no rótulo não vem descrito essas informações. Eu sempre falo no vídeo exatamente o que está escrito aqui. Este aqui é pequenininho porque hoje em dia eu uso somente nas sobrancelhas, assim como eu já fiz um vídeo explicando. Eu preciso usar a loção de minoxidil todos os dias? Se eu usar todos os dias, eu vou precisar lavar o meu cabelo todos os dias? Eu usava quando eu usava no couro cabeludo, todos os dias. Antes de dormir, então todas as noites. Hoje eu uso somente nas sobrancelhas e também uso todos os dias. Sempre antes de dormir. Eu nunca precisei lavar o meu cabelo no outro dia somente por causa da loção. Então, a loção não deixa o cabelo oleoso, não deixa o cabelo seco, não tem cheiro. É só passar no couro cabeludo e deixar, vai dormir. No outro dia tu não vai ter nada ali, não vai sentir nada. Se não for o dia de tu lavar o teu cabelo, não precisa lavar. Segue a tua vida, lava no outro dia ou no outro, enfim, quando tu for lavar o teu cabelo. Outra pergunta, essa é a campeã. Como é que tu consegue usar, no tempo que eu usava nos cabelos, a loção de minoxidil com algodão? Eu sempre usei com cotonete. Hoje em dia eu ainda uso nas sobrancelhas com cotonete, porque eu sou muito estabalhada. Eu tenho medo que a loção pingue nos olhos. E não pode, é um produto forte, é complicado. Então, por isso que eu colocava no algodãozinho e passava nos cabelos. Mas não necessariamente precisa ser assim. Como tu vai usar todos os dias, então nem todos os dias tu vai passar em todo couro cabeludo. Não precisa, porque é um tratamento. Então, ao longo de uma semana, duas semanas, todo couro cabeludo já vai ter recebido a loção. O fato de eu passar com algodãozinho no couro cabeludo, claro que vai ficar algumas partes que eu não vai o algodão passar. Mas não quer dizer que um cabelo vai crescer mais, outro não vai crescer, outro vai crescer um pouquinho. Uma coisa que pode ser feita é colocar a loção assim na mão, umedecer os dedos e passar no couro cabeludo, massagear bastante e tá bom. Outra dúvida é, o Morgana, será que se eu começar a usar a loção de minoxidil, meu cabelo vai cair? Eu não posso falar sobre todas as loções que tem. Só que pra mim nunca aconteceu de eu ter queda de cabelo por causa da loção. Então, infelizmente, eu não posso dizer que cai ou que não cai. Eu posso falar o que pra mim era com essa loção aqui. O que acontece, gente, é que cada pessoa tem a sua causa, né, da queda dos cabelos. Então, de repente, pra mim a loção é perfeita, pra outra pessoa não é tanto, pra outra pessoa é mais ou menos e assim por diante. Então, o vídeo era esse. Eu espero que eu tenha ajudado as pessoas tirando aí algumas dúvidas. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.